Pessoal, boa noite. Muito bem, né? Vamos orar, né? Pra gente dar início aí ao nosso culto de hoje, exposição das escrituras, pra que Deus possa falar aos nossos corações, né? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por mais essa noite na tua presença, onde a gente tem a oportunidade de poder receber, Deus, um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais da tua palavra, Deus, e que em nome de Jesus, que a gente possa fazer isso de maneira excelente, e guardar, Deus, a tua palavra no nosso coração, pra que a gente possa praticá-la todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso com os nossos irmãos, que vamos ser a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Galera, muito bom a gente estar aqui, né? Finalizamos o primeiro capítulo de Atos, isso foi excelente também, porque a gente viu, né? Sobre a questão do ministério de Jesus, após a sua morte e ressurreição, e a ascensão dele, né? Então nós tratamos sobre essa preparação aí no início. Depois, a gente falou da escolha de um novo discípulo, de um novo apóstolo lá também, que seria alguém que tivesse andado com Jesus, e que fosse testemunho da sua ressurreição, né? Então, gente, por isso a questão de se autodenominar apóstolo hoje, é um negócio muito esquisito, né? O Ari comentou sobre isso também. Então, gente, hoje nós vamos entrar em uma parte muito interessante, porque vai tratar sobre a vinda do Espírito Santo agora, né? Então, a gente entende que, quando Jesus estava aqui na terra, Ele falou que o Espírito Santo ia ser enviado. Agora nós vamos testemunhar um pouco disso aqui em Atos 2, beleza? Enio, vamos ler primeiramente do 1 até o 13, vamos ver quantos versículos conseguimos avançar hoje, beleza? Amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Perfeito, né, gente? Então, olha só. Aqui, tanto do início do capítulo, do versículo 1 até o versículo 41, nós vamos falar sobre essa vinda. Hoje, vamos tentar explorar o máximo que conseguimos para a gente contextualizar em todo mundo, tá bom? Creio que não chegaremos ao final deste capítulo, tá? Mas fiquem tranquilos. Vamos fazer aí tudo com excelência. Então, há um sentido real, na verdade, onde a igreja tem o dia do seu nascimento, no dia do Pentecostes. Por quê? Porque agora o Espírito Santo, ele habita entre nós. Antes, o Espírito Santo habitava, ele ia, não, ele vinha e ia embora, né? Certo? Até que Jesus falou que, através da sua morte e da sua ressurreição, ele enviaria o Consolador. Correto? E o Consolador estaria vivendo onde? Em nós. Correto? Então, nós vamos partir desse pressuposto aqui para a gente poder entender todas as coisas, né? Agora, nós temos esse novo relacionamento aí com o Espírito Santo de Deus. Desde aí, dessa época, né? Então, olha só, o versículo 1, fala assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Pentecostes, para quem aí não conhece, significa quinquagésimo, tá? E é uma palavra grega que era para simbolizar a questão da festa das colheitas, das sete semanas, que está descrita lá em Levíticos também. Celebrava o quê? A conclusão da colheita. Então, era uma celebração. Lá em Levíticos 23, do 15 ao 22, vocês podem ler sobre essa festa, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui, tá bom? E aí, no versículo 2, fala assim, E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quantos discípulos tínhamos reunidos? Mais ou menos cerca de 120 pessoas. E eram um grupo, reunidos praticamente lá no mesmo lugar. Onde eles estavam reunidos? Como diz no versículo 13 do capítulo anterior, provavelmente eles estavam no cenáculo. Tá bom? Então, aí dá para a gente ter essa ideia. Aí, eles escutaram um som que veio do céu, como de um vento impetuoso. Só que aí, pessoal, olha só, a palavra no original é pneuma. E essa palavra no original, ela pode ser tanto vento, como também espírito. Tá bom? Então, dentro desse contexto, nós vemos que o vento, ele é um símbolo do Espírito de Deus também. Ok? Que ele pode, também ser descrito como nós vimos lá em Ezequiel 37, vento que vem dos quatro cantos, né? Vocês podem dar lá uma olhadinha para também entender um pouco desse detalhe, porque aí Deus sopra o seu Espírito de vida. E outro versículo interessante também, está lá em João 3, 8, que fala assim, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Então, há esse simbolismo, essa simbologia aí para nós. Tá bom, gente? Outro detalhe aqui, no versículo 3, fala assim, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, gente, o sinal visível lá só poderia ser comparado às chamas do fogo, realmente. Agora, era fogo de verdade? Não. Como que de fogo? Então, nós temos que entender aí um pouquinho disso. Tá bom? Então, o fogo, ele representa essa expressão, tá? Da energia divina, de Deus. Assim como a gente também vê a questão lá do fogo de Deus, na sarça ardente, que ela queimava e não se consumia. Então, aí nós podemos perceber que tem essa questão da presença de Deus, né? Realmente aí no fogo. Tá? Agora, olha só. Outro detalhe também. Muitos compreenderam que era o cumprimento da promessa, que era ela feita por João, do batismo com fogo. Tá bom? Esse está lá em Lucas 3,16. Para a gente complementar aqui a ideia, eu vou só dar uma lida para nós. Lá fala assim, ó. Respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que aqui, se a gente compreender na questão do Pentecostes, ele fala que não havia o fogo, e sim algo como fogo. E se a gente analisa esse contexto do Evangelho em si, ele sugere que o batismo com fogo, na verdade, ele é o juízo daqueles que rejeitam o Messias. Então, quando a gente está pedindo assim, me batiza com fogo, nós temos que tomar cuidado com o que a gente pede. Tá bom? Então, a gente vê muito o simbolismo, que, na verdade, a gente tem que ter cuidado com as coisas para a gente ver tudo de acordo com a Escritura, realmente. Quatro. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, olha só. Quando o Espírito Santo foi dado aos homens, os discípulos foram batizados. E, ao mesmo tempo, eles foram já cheios do Espírito Santo. No mesmo tempo. Então, isso aí está descrito também lá em 1 Coríntios, que fala no capítulo 12, no versículo 13. Tá bom? Fala assim, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Então, aí, só para a gente colaborar com essa questão aí. Então, é obra do Espírito, juntar pessoas de diversas raças, de diversos povos. Não tem como ser de maneira diferente. Até nós estarmos reunidos aqui hoje, todos juntos, confessando o mesmo Deus, é obra do Espírito, reunido em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Ok? Agora, olha só, pessoal. Como a gente mencionou, naquela época, antes da subida de Jesus, mesmo depois da sua morte e ressurreição, Ele disse que o Espírito Santo ainda viria. Certo? Tudo bem? Então, nós vamos entender aqui um pouquinho. Ele não estava presente, o Espírito de Deus, da maneira que a gente tem hoje. Que hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós, desde quando? Desde quando? Alguma ideia aí, gente? Desde que Jesus encontra com a gente. Aí o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por quê? Porque hoje nós temos já esse relacionamento direto. Desde que o véu foi rasgado, e Deus falou que ia enviar o Espírito dEle, Ele está sobre nós. Por isso, talvez hoje o mais próximo desse batismo com o Espírito, seja o momento que a gente se converte. É o momento em que Deus, Ele fala assim, você vai ser meu filho a partir de agora, então Ele nos dá o seu Espírito. Certo? Então esse é o mais próximo. Ah, batismo do Espírito Santo tem a ver com falar em línguas? Não tem, né, gente? Tá bom? Então nós estamos falando de coisas diferentes. E é bom a gente entender a luz da Escritura, que ela vai aí nos explicando todas as coisas. Quando a gente começa essa caminhada com Deus, é o mais próximo desse batismo que as pessoas receberam no dia de Pentecostes. Tá bom? Então, essa vinda aí do Espírito, ela termina ou ela encerra uma série de acontecimentos aí, constitui a intervenção de Deus direta na história. Certo? Porque agora, Ele possibilitou também, né, que todos os homens, através do sangue de Jesus Cristo, pudessem ter um relacionamento com o Pai. Então, desde aí do princípio até, né, a morte e a ressurreição de Jesus, tudo estava diante, né, dentro do plano de Deus. E aí Ele fala também sobre a questão da profecia de João Batista, né, e a referência de Cristo, né, nessa profecia também, que foi culminado lá com o batismo, né, na obra lá que tinha em relação ao Messias. Outro detalhe, o batismo com o Espírito é um evento que aconteceu de uma vez por todas. Né, então aquilo lá, só acontece uma vez. Só que ela tem resultados o que na nossa vida? Contínuo. Tá? Nós somos transformados todos os dias. Todos os dias, Deus, Ele vem transformando, né, o nosso caráter, de acordo com aquilo que está descrito na sua palavra. Né, então nós somos confrontados com o quê? Com as ideias que a gente tinha antes, que nós nascemos, que nós crescemos, que foi culturalmente colocada, né, na nossa mente. Pelo quê? Pela palavra de Deus, que agora vai ser trocada por todas essas ações. Então, agora a palavra de Deus é o guia da nossa vida. Né, ela que nos guia. Tudo bem aí, gente? Então, outro detalhe aqui também, tá? Esse evento, ele cumpre o propósito de Deus, né, quando ele falou que sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, que tem até aquela questão de Mateus 16 que nós tínhamos estudado. Né, então, falar em línguas, hoje ele é só um sinal. Tá bom? Ele é um acontecimento, né, fora do curso natural. Tudo bem? Né, que mais? E às vezes, ele tem que ser tratado muitas vezes como uma questão interna. Né, por quê? Porque ele tem que ser interpretado. Então, ele fala para a gente não orar, a não ser que tenha alguém que interprete. Quando a gente está em público. Mas o que a gente vê hoje muitas vezes? Né, muitas vezes a gente vê uma pressão para que as pessoas orem em línguas. Né? Às vezes até as pessoas se sentem mal porque não oram em línguas. Nós até estávamos comentando sobre isso, né, outro dia, acho que foi no Clube do Livro, não foi? Né, porque até o Fernandinho também falou, né? Certo? Então, às vezes é aquela pressão. Fala assim, nossa, gente, só eu que não oro em línguas. Até teve uma menina que mencionou também, né, que ela estava chateada porque ela achava que o Espírito Santo não estava com ela. Mas o Espírito Santo está com ela, né? É bom a gente ter experiências dessa maneira com o poder de Deus? É bom. Né? Agora, olha só, isso sustenta a relação com Deus? Não sustenta. Tudo bem? Então, gente, a gente tem que começar a pensar de maneira diferente. E a gente já mencionou também outras vezes que é muito mais importante a gente conseguir comunicar com as pessoas, falar a língua dos homens, fazer com que o Evangelho chegue a essa pessoa de maneira clara, do que a gente falar talvez algo que nós não entendemos e não sabemos o que estamos falando. Certo? Então, a gente precisa, né, começar a pensar e agir de maneira diferente. Ok? A gente deve dar ênfase, né, na relação com Deus e na vontade também do Pai. Né? Vamos passar aí para o versículo 5. Só um minutinho. Lá fala assim, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Né? Então, gente, os discípulos aí, o que parece, quando a gente vê essa situação aqui, parece que eles foram levados lá do cenáculo, tá? Passou um tempinho aí, para um lugar externo. Certo? Provavelmente aí nos arredores da cidade, né, na área do templo, lá onde estava uma multidão reunida. Sim? Agora, olha só. Esses homens religiosos judeus aí, eles eram da diáspora, né, daqueles que foram espalhados por todo o Mediterrâneo, né, por um tempo, e agora eles retornaram à Cidade Santa. Tá? Então, esse é o contexto aí para nós. E lá fala no versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Né? Então, olha só, gente. Aqui é interessante a gente poder observar, tá? Porque essa não era uma linguagem de um êxtase religioso, que muitas vezes a gente vê por aí. Tá bom? Não era. Por meio de um milagre, na verdade, a língua dos apóstolos, ela foi traduzida aí pelo Espírito Santo em diversas línguas. Sim? Sem que houvesse nenhum tradutor. Né? Então, foi algo louco que aconteceu. Tá bom? Agora, tem até uma parte interessante, porque eu até descobri uma palavra nova. Vocês conhecem a palavra glossolália? Não, né? Um bicho feio, né? De sete cabeças. Mas, isso aí é a suposta, né? É a capacidade de falar em uma língua estranha quando você está em um estado de transe. Isso significa essa palavra. Tá bom? Era isso que estava acontecendo ali? Não. Não era. A gente vê muitas vezes um êxtase espiritual assim, a pessoa falando nada com nada em alguns lugares? Vê. Isso é realmente obra do Espírito? Não sabemos. Não vou afirmar que é nem que não é, né? Tudo bem? Então, a gente tem que aí, né? Observar aquilo que está descrito na palavra de Deus. E ter esse entendimento aí. Tá bom? Então, pessoal. Sete aqui. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, foi uma coisa espantosa, tal que aconteceu ali. Que esses homens, tendo um sotaque bruto dali do local, e que entregava muitas vezes que eles eram judeus galileus, porque, gente, é muito doido, né? Por exemplo, quando eu estava lá no Peru, a gente vai acostumando com o idioma, né? E quando alguém fala de uma maneira diferente, você fala, essa pessoa não é daqui. E quando eu era um brasileiro falando espanhol, ele é brasileiro. Você já sabe, é muito interessante. É igual lá nos Estados Unidos. Um brasileiro falando inglês, você sabe que ele é brasileiro. Então, é muito interessante. O povo estava maravilhado. Como que eles poderiam falar em uma língua que nunca tinha falado? Uma loucura. Era uma loucura. Agora lá fala assim no 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, Junto a Sirene, e Forasteiros Romanos, tanto judeus como prosélitos, que nós já até tínhamos mencionado aí antes, que eram os que estavam fora aí, e voltaram, e Cretenses, Árabes, todos temos ouvido, em nossa própria língua, ou em nossas próprias línguas, perdão, falar das grandezas de Deus. Esses países que foram mencionados aqui, eles formavam um circuito ali, em volta de todo o mar Mediterrâneo. E aí, era muito comum, eles terem a sua língua própria, claro, mas também, alguns deles falavam o grego helênico, que era o que se falava lá naquela época também. Certo? Então, eles escutarem isso, foi um milagre muito louco. E aí, nós tínhamos lá judeus também, nós tínhamos lá gentios, convertidos, como ele diz ali também prosélitos, que vinham de Roma, e que estavam temporariamente ali, residindo em Jerusalém. Certo? Por quê? Porque muitos desses judeus que eram devotos, depois aí dessa dispersão, eles voltavam sempre a Jerusalém para a festa, que era a festa da colheita, que a gente tinha mencionado aí atrás. Então, eles haviam perdido o uso do aramarco constante, que normalmente eles utilizavam. E dependiam do grego, como a língua ali para se comunicar, que era a língua de contato. Então, por isso que foi um milagre bem bacana. Então, a proclamação aí dos milagres de Deus nessas línguas, desses países, foi algo assim, bem louco. E aí, gente, é claro que isso vai despertar, né, o interesse. Então, por exemplo, eu lembro, gente, quando a gente escuta alguém que é do nosso país, que fala a nossa língua em outro lugar, cara, você abraça, você beija, é seu irmão. Eu lembro que as... Gente, eu vou confessar um negócio aqui, tá? Depois, apaga da gravação. Gente, até escutar uma música de axé em português, a gente achava bom. Fala assim, nossa, meu idioma! Né? É louco, gente, esse negócio, né? Então, imagina o tanto que deve ter sido forte a pessoa escutar isso na própria língua dela. Então, esse é o mais próximo, às vezes, do sentimento que a gente tem. Né? Então, foi algo bem interessante. Tá bom? Agora, olha só, nós lemos até o... 13, né? Vamos ler mais daqui a pouco, tá? Depois nós vamos ler até o 21. E todos, né? No 12, aí se maravilhavam e estavam suspenso dizendo uns para os outros. O que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, estão cheios, né? de mosto. Tá bom? Então, todos lá que ouviram, eles estavam perplexos, estavam cheios de dúvida daquilo que estava acontecendo, sem entender até o que estava acontecendo, né? Agora, gente, qual foi a acusação que foi feita ali? Que eles tinham... Bebido. Né? Então, as vezes a gente vai ver. Só que agora, gente, a acusação foi essa. Mas, esse milagre aí que aconteceu, né? Ele se tornou, foi um sinal de que Deus, ele queria se fazer entender. Aí nós já vamos ver a resposta de Pedro também daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, essa confusão aqui, talvez lembra até um pouco da questão da história de Babel. Né? Lá eles queriam fazer o quê? Uma construção que chegasse até os céus. Aí Deus veio, né? E confundiu as línguas. Agora, o que Deus fez aqui? Fez o contrário disso. Né? Em vez de ele confundir as línguas, ele fez com que todo mundo se entendesse. Então, qual que é o propósito e a finalidade aqui de Deus? Deus, ele quer se fazer presente e entendido também. Né? A sua mensagem. Né? Então, tem algo diferente aí também para nós. Tá bom? Então, além lá de ficar pasmo, talvez perplexo, né? As pessoas falaram que eles estavam bêbados. Foi essa a resposta que os mais inteligentes, espertos da época, né? Disseram. Agora, gente, essa teoria aí caiu. Por quê? Porque Pedro já mandou uma e top neles, né? Lá, agora nós vamos ler, tá bom? Do 14 ao 21. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perfeito. Vamos chegar até aí hoje, imagino. Galera, seguinte, então Pedro a primeira coisa que ele fez é se colocá-la de pé. Por quê? Porque a galera já estava agitada. Então estava ali aquela acusação. E Pedro, gente, ofereceu lá uma explicação bem interessante. Ele fala esses homens não estão embriagados. Como vós pensais no 15 já sendo essa terceira hora do dia. sabe que hora era essa hora, gente? Nove horas da manhã. Aí ele fala assim, gente, que os judeus eles ainda não tinham tomado nenhuma refeição, não tomou seu café ainda. Como eles podiam estar bêbados? Então eles não teriam nem tomado vinho. Então essa aí era a explicação lógica lá. Ele fala assim, isso não é embriaguez. Mas o quê? Inspiração. De quem? Do Espírito Santo. Então aqui uma resposta bem interessante, porque o judeu não tinha esse costume de tomar tão cedo. Já o brasileiro, né? O brasileiro não tem hora não. Aí ele fala lá no 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Tá bom? Gente, então quem se apossou ali de Pedro para falar isso foi o Espírito Santo. e Pedro citou Joel, tá? Do 20... Joel 2, do 28 ao 31. Aí nós vamos ver um pouquinho das diferenças do que está aí. Que ele prediz o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre Israel quando? Na era messiânica. Tá? Onde estava quem? O Messias. Né? Esse versículo ele é muito utilizado fora do contexto também. Tá, gente? Então aqui é importante a gente observar que é uma profecia que foi lá descrita por Joel em relação dirigida à nação de Israel. Tá bom, gente? Ah, então tem profecias que foram cumpridas já? Já. Ah, isso aqui não é até hoje, não? Parte dela é. Nós vamos ver essa parte. Tá? Outra não. Outra já aconteceu. Né? Então nós temos que analisar esses detalhes. Tá bom? Algumas se cumprem agora na era cristã? Se cumprem. Quando vai terminar? Né? Na volta de Jesus que é o que está aí, tá? Que é onde vai culminar né? Esse versículo que nós vamos ler agora mesmo. Tudo bem? Agora, olha só. Isso também inclui um versículo que está lá em Romanos 11 e 26 né? Que fala no cumprimento dessa profecia também. Lá fala o seguinte. Romanos 11 e 26 né? E assim todo Israel será salvo como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Agora nós vamos ler aí um pouquinho da profecia. Pra gente poder entender todo o contexto dela. Lá fala assim. E nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Né? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Tá bom gente? Agora essa expressão aí nos últimos dias ela não se encontrava presente nessa profecia aí lá em Joel. Tá? Ela foi acrescentada aí por Pedro por inspiração divina mesmo. Tudo bem? Então nós vamos ter essas diferencinhas aí. Né? Agora é interessante. No Velho Testamento nessa frase indica que a era messiânica do reino de Deus ainda viria. Tudo bem? Agora o evangelho ele está disponível a quem? Hoje. Né? Até naquela época ali onde Jesus já enviou onde Deus já enviou o seu espírito. A todos. Tudo bem? E corre a repertição né? Já depois da era messiânica. Agora no Velho Testamento pra quem o Espírito Santo era concedido? Todo mundo tinha acesso ao Espírito Santo? Onde estava a presença do Espírito? Na arca. Né? Na arca da aliança. Quem tinha acesso à arca da aliança? Né? Sacerdotes. Tá bom? Então nós só vemos que pessoas talvez de posições aí mais elevadas. Né? Talvez reis, sacerdotes e até mesmo profetas é que tinham esse acesso. Isso foi mudado? Foi. Graças a Deus hoje eu e você temos esse acesso. Né? Então a nova missão do Espírito agora é repousar sobre toda a carne. Então repousar sobre todos nós. Né? Sobre todo o povo de Deus. Sobre qualquer pessoa. Agora não é só sacerdote. Né? Não é só profeta. Tudo bem? E aí gente a questão lá das visões sonhos elas se cumpriram já ok? Na experiência que os apóstolos tiveram. E os profetas também naquele tempo. Tudo bem? De quando? Do novo testamento. Já se deu ali. Tá bom? Então a gente tem que começar a analisar as coisas dessa maneira. Certo? Agora olha só pessoal. Os judeus eles acreditavam que o Espírito Santo inspirava os profetas do antigo testamento do velho. Né? E que as suas mensagens elas tinham sido silenciadas silenciadas no período intertestamentário. Né? Quando que seria isso? De um testamento para o outro. Eles falam que tem um silêncio né? De alguns anos aí. Mas agora o mais interessante é que Pedro ele deu certeza que o Espírito Santo ele já tinha se tornado ativo novamente. Que o Espírito Santo ele já habitava em nós. Né? Como ele diz aí no versículo 18. Tá bom? E ele acrescentou também algo aqui sobre a profecia lá de Joel. Ele falou o seguinte e eles também profetizarão. Né? Então esse detalhe aí não estava descrito lá na profecia de Joel. Tudo bem? Pessoal seguinte então essa nova manifestação aí da profecia ela não tinha algo relacionado ao futuro. Né? Não tinha a ver aí com a adivinhação do futuro. Tá bom? Mas sim com a pregação né? Do significado da obra redentora de Jesus Cristo. E hoje o que que seria a profecia para nós pessoal? O que é a profecia? É a palavra de Deus revelada. Tá bom? Então quando nós aí declaramos a palavra de Deus nós somos profetas do Senhor nesse sentido. Né? Adivinhar o futuro não é nem bíblico tá gente? então nós temos aí que observar esses detalhes. Tudo bem? Né? Vamos lá. Dezenove. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra sangue fogo e vapor de fumaça né? O 20 também tá? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Né? Então gente a última metade aí dessa profecia de Joel ela não se cumpriu aí nos dias de Pedro tá bom? Né? Que cumpriu lá o derramamento do Espírito. Né? Agora o dia do Senhor já chegou? Ainda não. Né? O dia da gloriosa vinda dele ainda vai acontecer. Tá bom? E essa consumação final aí que nós vamos ter ela vai ser depois né? Seguida de um julgamento né? Que nós vamos aí todos passar por isso. Tudo bem? Lá em Romanos 8.21 tem um versículo interessante que ele fala o seguinte né? De que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo voltar. Então nós temos duas partes dessa profecia. Tá bom? Uma parte já cumprida ok? Que ela se referia lá ao tempo de Pedro ao Pentecostes e a outra que ainda vai se cumprir na venda do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí lá fala o seguinte e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Então gente esse derramamento do Espírito ocasionará aí um grande dia de salvação. Quem vai ser salvo? Todo mundo? aqui diz que quem invocar o nome do Senhor. Agora quem vai invocar o nome do Senhor? Como nós já entendemos aqueles que Deus já tocou no coração deles. Amém? Agora olha só pessoal nós vamos avançar mais tá bom? Certo? Vamos ler aí não sei se vamos terminar mas Enio preciso da sua ajuda por favor tá? Deixa eu ver até o nós vamos ler nós vamos ler até o 36 agora do 22 ao 36 por favor tudo bem? Ah sim olha só depois procurar por tabernáculo tabernáculo aí você vai ver todas as questões que tinha o tabernáculo e uma das aí ele tinha as divisões também do templo e tinha o santo dos santos lá no santo dos santos é onde ficava a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus ok? naquele tempo depois que Jesus ele morreu e ressuscitou lá tinha um véu que separava esse santo dos santos dos outros lugares só o sacerdote tinha acesso lá dentro mais ninguém né? então tanto que o sacerdote quando ele entrava no santo dos santos ele tinha toda uma indumentária uma vestimenta para aquilo especial e ela tinha vários sinos e ele ia com uma corda amarrado para entrar lá dentro desse santo dos santos e quando ele entrava né? se tivesse nele algum pecado se tivesse nele alguma coisa que o desaprovasse ele morria naquele momento e ele só era puxado pela corda de volta porque ninguém podia entrar lá dentro para pegar ele novamente né? então é assim para você ver o tanto que a presença de Deus na verdade o Espírito de Deus ele era restrito a algumas pessoas somente né? aí quando você vê a história do tabernáculo você pode ver todos esses detalhes tá bom? vamos lá de nada parões israelitas escutai estas palavras a Jesus Nazareno varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmo bem sabéis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus tomando o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse Davi sempre via diante de mim o Senhor porque está a minha direita para que eu não seja comovido por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no Hades nem permitirás que o teu santo veja corrupção fizestes-me conhecidos caminhos da vida com a tua face me encharás de júbilo varões irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado entre vós está até hoje a sua sepultura sendo pois ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades nem a sua carne viu corrupção Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis ok obrigado Enio pessoal então olha só lá no versículo até o 36 porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio disse disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que ponho teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo amém amém né 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 então apesar ali do fato de Deus também ter validado o como que é aqui peraí peraí o fato de Deus ter validado na verdade o Cristo ok por meio lá dos milagres de prodígios né dos sinais aqui Pedro fala que os judeus o entregaram nas mãos dos romanos do mesmo jeito tá bom para que ele fosse crucificado e morto né então gente nem os judeus nem os romanos foram absolvidos dessa culpa da morte de Jesus tá bom e ela aconteceu lá em um determinado momento pelo desígnio e pela presciência de Deus mesmo então Deus já sabia de todas as coisas lá no 24 fala o seguinte né ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte pois não era possível que fosse redido por ela então gente embora até os juízes né humanos tivessem condenado aí Jesus à morte tá bom ele ressuscitou dos mortos tudo bem uma vez que era impossível ele permanecer sob domínio da morte não tinha como tá bom nós até temos aquele texto que ele arrancou a chave das mãos dos diabos né tudo bem detalhe aí no 25 né até o 28 nós temos aqui a questão lá de Davi tá então Pedro ele provou aí que a morte do Cristo né fazia parte do plano redentor de Deus como a gente mencionou e ele foi previsto nas escrituras citando lá o salmo 16 que vai do 8 ao 11 essa passagem que nós vimos aí né uma passagem que em seu próprio contexto ela se refere primeiramente a Davi né e a sua esperança ali de salvação da morte tudo bem mas gente né é não foi só em Davi que nós vamos ver que tem outras coisas que se cumprem em Jesus também tudo bem então ali né fala assim acima de tudo os apóstolos eles eram testemunhas da ressurreição e Pedro afirma né que Deus o ressuscitou tá bom pois o príncipe da vida não poderia ficar preso nos laços da morte né agora gente mesmo na morte Davi esperava ver ali a face de Deus certo por quê porque ele podia lá se submeter né a experiência de morte normalmente e depois quando todos fôssemos encontrar aí com Cristo né na eternidade ele estaria em vida mas agora olha só quando a gente vê a questão de Jesus aqui Jesus na verdade ele não poderia ficar né preso à morte tanto que aí no salmo também menciona essa questão aqui né pois não deixará minha alma no Hades nem permitirá que o teu santo veja a corrupção agora o corpo de Davi foi corrompido foi já foi comido por bicho e o corpo de Jesus então aqui tá falando de Davi não tá falando de Jesus tudo bem tem essa simbologia aí ok pra gente prestar atenção também tá certo então pessoal seguinte uma vez que Deus ele é Deus dos vivos né apesar aí do Velho Testamento não revelar plenamente né a morte Davi ele tava confiante que Deus né ia dar vida pra ele eterna essa é a questão que ele coloca aqui também então nós também nós acreditamos que a gente vai ver uma eternidade nós vamos viver uma eternidade com o pai e com a família né que vai estar reunida aí lá no versículo 29 ele fala o seguinte varões irmãos seja milícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado né e entre nós está hoje a sua sepultura então como a gente mencionou aí Davi experimentou essa corrupção né agora quando o salmista fala outra parte ele estava se referindo a um descendente de Davi que seria quem o Messias no 30 gente é o seguinte ele fala assim assim depois ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo parou a sentar sobre o seu trono nessa previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades nem a sua carne viu corrupção então nós entendemos que o salmista ele falou aí profeticamente tudo bem né de um dos seus descendentes por quê porque o Cristo é da raiz de Davi tem descendência em Davi ele se assenta no trono de Davi tudo bem então tanto Pedro né quanto Paulo eles apelam aí na questão do salmo 16 tá bom como uma profecia da ressurreição né grande parte dela expressa uma experiência pessoal aí de Davi mas alguns elementos na verdade expressa também sobre o Messias né em todos aí salmos nós vamos ver em muitos dos salmos nós vamos ver essas questões também não só neste ok então observe né principalmente essa expressão assim ó não permitirá que o teu santo sofra decomposição tá no versículo 27 e 29 lá do salmo 16 também né ok pessoal seguinte Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas então a ressurreição do Messias ela foi prevista lá pelo salmista né e ela podia ser comprovada agora pela experiência dos apóstolos também tá de sorte né lá no 32 exaltado pela dessa de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis então gente Jesus ele não tinha sido apenas ressuscitado dos mortos ele foi também exaltado como diz aqui né por quê? porque ele foi colocado à direita de Deus Pai né então ele tem a posição mais exaltada né que nós podemos ver no dia de hoje né e isso tudo foi profetizado lá também por Joel 34 porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés novamente aqui Pedro cita Salmo 110 versículo 1 tá bom pra mostrar que a exaltação de Cristo estava também descrito aí nas escrituras proféticas do Antigo Testamento tá bom e aí gente Davi ele não ressuscitou dos mortos né e ele nem ascendeu ao céu nem subiu aí aos céus né pra ser exaltado aí num trono de glória né então esse Salmo 110 aí está se referindo exatamente a Cristo ok agora olha só tem um versículo também em Apocalipse 3 21 que a gente vai também dar uma olhadinha nele lá fala assim ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono assim eu também venci e sentei-me com meu pai no trono então aqui o que a gente pode concluir que Cristo ele continua entronizado nos céus tá bom e em sentido assim literal mesmo ele está exercendo o seu reinado né o seu reinado como Messias ok agora olha só pessoal 36 aí também né lá fala assim saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo né então gente Cristo é Senhor tá bom esse é o primeiro detalhe ele é Senhor né ele reina a direita de Deus como Senhor e como Rei ok gente Jesus ele entrou no exército né do seu Senhor e aí em virtude de que? da sua exaltação quando ele foi exaltado lá em Filipenses 2 do 9 a 11 menciona muito bem isso também e eu também queria ler o texto de Romanos 10 9 bem rapidinho também tá bom então Filipenses 2 do 9 a 11 e Romanos 10 9 lá fala o seguinte por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai e lá fala assim no Romanos 10 9 né se você conversar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos né será salvo então pessoal olha só a salvação ela se encontra confessando que Jesus Cristo é o Senhor também seu Senhorio está aí né todos aqueles que agora temos acesso e temos essa plena consciência nós temos o Espírito Santo vivendo em nós nós temos o Espírito Santo guiando todos os nossos passos tudo aquilo que nós fazemos né e como a gente vai prosseguir em conhecer mais daquilo que Deus tem pra nós né nós vamos tratar disso também na questão da vida em comunidade que vai vir aqui logo após né as cenas dos próximos capítulos né que é o que nos ajuda a fortalecer e a crescer nesse reino né como filhos aí de Deus e como também agora servos né uns dos outros aí beleza galera é o seguinte não vamos avançar mais hoje hoje a gente correu bastante também né fizemos muitos versículos semana que vem vamos continuar a partir do 37 tudo bem ok então vamos orar pessoal Deus em nome de Jesus nós queremos te louvar Pai pela oportunidade que nós temos de poder conhecer mais a tua palavra de poder Deus compreender Deus mais daquilo que o Senhor tem falado Deus em nosso meio Pai em nome de Jesus Deus que tudo aquilo Pai que o teu Espírito Santo né fez naquele tempo na época do Pentecoste Deus nós possamos nos recordar nos alegrar porque agora nós já temos o teu Espírito habitando em nós e isso é maravilhoso Deus isso é maravilhoso Pai obrigado por isso obrigado pelo teu sacrifício por cada um de nós porque através do teu sacrifício nós temos hoje livre acesso a tua presença Jesus em nome de Jesus derrama sobre nós da tua graça do teu amor da tua sabedoria do teu entendimento e que tenhamos uma semana Deus cheia da tua presença Pai em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Obrigado.